Então estamos aqui em clari, iniciar o nosso cheque aqui então, o PO8 accessible to pilot, control locker remove, parking brake set, all switches off, circuit breakers all in, static air aqui está guardado, inertial separator, todas as monetes, power cut off, air conditioning off, bleed, emergency flap motor, flutant selectors, control locker, control locker, park and brake set, all switches off, circuit breakers all in, all static air off, inertial separator normal, standby flap motor guarded, flutant selector normal, ventilation off, air conditioning off, bleed air hit off, emergency power lever normal, trim set, fuel shoot off, cab hit for a shoot off, EFB já checado aqui, está com 50% de carga, e emergency equipments também já verificados, extintor aqui, extintor lá atrás. Vamos para o nosso Evionics, Fire Detector, Funcionando ali, checar a validade da database, rain prediction, vamos devolver esse talo da database, direto Manaus inicialmente, preferirificar se a gente tem acesso ao centro aqui, ver se a gente consegue contato daqui. Azul 5312 ready to copy. Azul 5312 is cleared to Sierra Bravo Echo Golf as filed. Expect departure runway 28. Climb and maintain 4,000 feet. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 6202. Azul 5312 is cleared to Sierra Bravo Echo Golf as filed. Climb and maintain 4,000 feet. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 6202. Azul 5312 read back correct. Contact us for IFR release win number 1 for departure. We'll contact you for IFR release. Azul 5312. 090, inicialmente ele vai atualizar 4,000, mas a gente consegue fazer a subida sessão até a nível final. 25.4 volts. Vamos desligar aqui. Avionics. Bateria. Então, ó. Battery on. Checado com 24, 25 volts. External power não vai necessário. Avionics on. No Shader Test Performance. O GPWS. Fuel Quantity. Recheck. De 1700. Avionics off. No Smoked City Belts. O nosso briefing aqui, né? Arenavis Charlie 208. 867 HP. Sem nenhum item meu. Nem ACR. Os Notans Manaus. Alternativa aqui. Tefé. E Coari, então. Inicialmente, Coari. 1636. 144 pés. Não vai aceitar planos a fio, né? Tem a Era aqui. Informação meteorológica. E a informação meteorológica atual. Vai nos 160.6. 30 graus. 1007. Ajustar depois 1007 aqui. Para a nossa rota aqui, nós temos bastante CBs isolados aqui. Vento de proa a gente vai ter. Então vai dar um total de quase 3 horas nessa proa aqui por conta do vento que a gente está de proa. De descargas elétricas somente lá na região sul do país, né? Que a gente está um pouco mais crítico. Aqui as nuvens que estão um pouco mais concentradas aqui em Manaus. E aqui a nossa alternativa também. Está um pouco mais tranquilo que Manaus até pela quantidade de nuvens que a gente tem. Aqui em Coari do Airport Brief, a gente tem risco de antenas, pássaros, buracos na pista. E risco de win-tier. Como a gente tem provadas aqui na vizinhança, é bom a gente ficar atento. Então nós temos radiodifusora aqui, né? Atenção a antenas no setor norte. Sem serviço de ATC e apenas o visual. Caso de perda de motor, haverá retardo para a pista por conta da vegetação densa que a gente tem aqui nessa região. Pista 10 com 1.600 metros. A gente vai decolar provavelmente da ONU zero mesmo. 20 nós máximos de velocidade de táxi aqui sobre a pista. 532 com a ARI para Manaus. A gente tem a alternativa a ter fé. E aí o mínimo para a decolagem é 1.600. Nós estamos decolando com 1.700 daqui. Já foi abastecido hoje. Então o charge 208. 8.67 HP. 5.3.1.4. A gente decolando então 160 com 6 aqui. 2.397. E o climb power vai ser 2.100. 2.700 libras. O nível vai ser o 0.90. Vou fazer uma correção aqui depois. Inertial fechado. O lapso vai ser o take off approach no EX. Nós já temos aqui também a meteorologia atual do destino. E também da alternativa a ter fé. 1.2.397 de torque para poder decolar. No climb nós vamos reduzir para 2.100 por conta dos 30 graus. Pelo nosso peso de decolagem nós vamos usar 2.360 pés de pista com a temperatura de 30 graus aqui. Vai dar bem menos que isso. Bem menos que o total da pista que são 1.600 metros. Vento de 160 aqui. A pista é 10.60 graus. Pouca intensidade. Então eu não vou nem calcular. Charlie November Tango. Nós estamos decolando. 25.53 com 4.5. Manifesto então de Coari para Manaus. Decolando com 1.700 libras. São 405 o consumo total da rota. Previsto com 6 passageiros. E aí a gente está com uma decolagem aqui de 784 kg disponível. Com esse peso a gente poderia até colocar um pouquinho mais de combustível. Mas como o preço do combustível aqui é muito alto. A gente preferiu colocar um pouco menos. Só para garantir os desvios na rota que vão ser necessários hoje. Então a 2.353 com 4.5. Conferido. O índice vai dar 20. 20 aqui no índice. Então seja de decolagem de 33. E de pulso 32. São 120 kg de carga. 4.62 vai dar 582 kg de carga paga em total. Então o Coari dia 26 já está assinado. Terminamos o nosso briefing. Então before start checklist. Deflat inspection complete. Shocks and Covers remove. Brack and Brake set. View quantity. Já conferir novamente. Então o Avionics 1. Então 1.725 outs. Down to the line. Como a gente não tem controle aqui. Já vou... Acionar direito. Então... Time. E below the line. Doors and windows closed. Beacon on. Fuel bus on. Avionics 1 on. Fuel tag selectors both. Emergency power lever normal. Power lever idle. Proper forward. Precondition never cut off. Propeller area. Clear. Before start checklist completed. I want to restart. Time. Start at on. Ignition on. Energy. Oil pressure. No fuel flow. Fuel flow range. Monitor energy. 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 44. 46%. Starter saiu. Starter off. Fuel bus normal. Avionics 2. Air conditioning. E o pão. Air conditioning. E o pão. 53%. E o pão. E o pão. E o pão. E o pão. Evertical speed com mais 1.000 pass, voltagem de 28V que é do gerador, um after start checklist. External power off, wheelbust normal, cast extinguish, radar, standby, inertial bypass, stream set, altimeters 1007. Clear left, clear right, breaks the beast. Relaxing lights, breaks, flight controls, flight instruments, before takeoff checklist, briefing, confirmed, suction gauge checked, flight controls checked, flight instruments checked, flaps, takeoff set, takeoff set, down to the light. Federação aqui no core, 5-4, 5-3-1-2, ingressando na pistão, zero para decolagem, call 3-1-2, azul praia. Gente, está calmo mesmo. Clear left, clear right. Vamos iniciar o segundo voo do dia. A gente não vai fazer os cheques de motor aqui na capiceira. Condição leve, high idle. Condição leve, high idle. E aí, a take-off check-a-list completed. Take-off. Cuff bar set. Speed alive. 60 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 Esse é o aeroporto cuja decolagem é bem crítica mesmo, a única forma mesmo de mitigar qualquer risco é retornando para a pista mesmo por conta do tipo de vegetação que a gente tem aqui Acceleration altitude Set flight level change 108 knots Flaps down, speed checked, flaps down Essa aeronave tem o 10 diferente do outro 95, flaps up Speed checked, flaps up Auto pattern on Nav mode GPS 99s off Climb power set 1100 RPM set Head in sync After take off checklist Landing lights off Inertial separator Climb power set Flaps up Engine instruments Down to the line Essa região aqui Nesse canto aqui que é um pouco mais descampada Mas o resto é bem crítico mesmo Comecei Speed 1.5 1.5 set X-REG Tá pegando alguma coisinha aqui já Preciso channel altitude Set standard Standard set Passing 044 Coloss check Below the line Altimeters Standard Twice set Standard set After take off checklist O vento aproximado de 10 nós que a gente estava comentando de Pro Tá se confirmando né Aproximadamente 11 nós aqui E aí tá um pouquinho pior no segundo terço aqui da nossa rota Que a gente está recebendo também 12 nós no mapa 1000 to go A gente vai acompanhando também Se caso os níveis abaixo estiverem um pouco melhores né A gente analisa a possibilidade de de repente descer 100 to go Out 9000 Estamos com 11 graus 1750 com 11 graus vai dar 1403 de torque Vamos trazer aqui um pouquinho Torque primeiro L100750 750 Torque está 1000 400 de feitos 1.400 está ótimo 1.750 E está dando 314 de fuel flow 9000 Com 10 graus 334 seria o fuel flow Está um pouquinho mais econômico até E de nós está dando 1.54 1.54 1.54 gravado Então taxi lights Off Então está o hit off A gente vai a grande parte do voo aqui observando Os rios da região Sem muito entretenimento de bordo aí Quando a gente vai mais próximo lá na descida Eu volto aqui a gente conecta Finaliza o voo aqui com um brilho e tudo Nosso pessoal daí Vai acabar Estamos no nosso ideal de descida VPF Armed Sitbelts Taxi lights E vamos para o nosso briefing Então estamos no char de 208 Sem nenhuma limitação de performance para a nossa operação Configuração vai ser aqui no destino PAP 20 com VRF de 90 E aproximação de 100 VX No simulador ele tem a posição 15 e 20 Em vez de take off approach Então a gente usa aí a posição approach Esperado 1.100 libras 25 minutos de holding time Se necessário a gente alterna a TFE Ambos com metodologia ok aqui pela sua operação Alguns que você usa aqui 1.07 o ajuste Pista seca no momento Ponte auto-autorizada a descida 4.000 a gente vai descer inicialmente Ajustado E7 1.007 Então risco de pássaros Antenas Risco de aviação geral no aeroporto de flores Como a gente tem trovoadas na região muito próxima Então risco de ventira e a gente fica teto Pessoal regular 1.30625 a frequência da azul E o aeroporto de flores lá no setor eco 2.6 milhas estante aqui do aeródromo de Manaus Ele que dá esse perigo de risco de aeronaves Então pista 11 a 2.9 2.700 metros de pista Máximo de componente de cauda e de travessa Aqui são esses limitantes que nós temos com essa operação Estamos com 25 minutos de extra time E 1.100 libras que a gente está chegando aqui em Manaus Então suficiente para a nossa operação aí Já iniciamos a nossa descida Não vamos cumprir nenhuma star E a nossa altitude de restrição 4.000 E aí a gente vai fazer o briefing da carta Aqui a gente já revisa as limitanças desse E aí a ILS Whisky para a pista 1 no ônibus de Manaus Já avisou ao aeródromo lá 1.2765 Watches E aí a ILS já sentado aqui também Depois do ajuste no nave 1 Só conferir se ela já está pegando Já está entrando aqui Nave 2 Curso 1.0.6 na final A gente vai descer para 4.000 pés de mágico A gente configura a Flap Pés aqui em Pagem O Apple Golf 003 A gente de Pagem 2000 E 1940 Um pouquinho de descida só aqui Bem curtinha a descida Vamos descer até MDA de 542 pés Caso de remetida a gente sobe para 4.000 Então mantendo o Pro da pista 106 Após 2.000 Que é a metade A gente curva a esquerda então para Dugget Que fica aqui 4.000 pés A aproximação é uma RNP No setor de aproximação O mínimo de setor aqui é 4.000 também Possível táxi após o pouso da pista no 1 No Bravo E a gente segue até o pátio 2 aqui Uma dessas posições né Da 21 até a 26 conforme previsto Finalizamos o nosso briefing Descent checklist Approach briefing Confirmed Taxi tight zone Minimums 4.000 Depois 520 Vou só tentar colocar aqui Se não for muito trabalhoso Ela tem uma elevação muito grande Então demora tanto tempo para a gente colocar Que não vale nem a pena ajustar isso 612 620 Time reference 1000 pés Deixa eu liberar a próxima descida 2.000 pés E vou ajustar a vertical speed agora Minus 500 196 Pincel 196 Ocupa ele na restrição de 4.000 aqui Sobre Lact 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 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 O ZONU2 está na final da pista 1.0 em Manaus. Ela só é a lança do seu curso. Add mode. Colocar o CDI aqui e dar um approach. lock, diminuir a razão pra gente pegar o glide já flaps 10, speed checked, flaps 10, de novo né, no EX do simulador ele tá com essa posição de 10 aqui também glide slope, mister approach astute, 4000 flaps 20, speed checked, flaps approach, pull forward, burning lights planning checklist, two tank selectors both, propeller pull forward, flaps set, e-external lights on, planning checklist completed runway in sight e-9 não available 3, 1000 stable Approach Minimums Approach Minimums Runway Side Continue Se a gente seguir o Glide, dá uma olhada onde ele joga a gente Está utilizado até 1.0, abaixo de férias, reporte do tranquilamento de IFR Esquerda pode ir para a pista, segundo solo, em 1.2.1, decimal 9 2.9, dá uma olhada A gente que abajou, se quiser armadilha, a gente que está indo à direita de 2.0 E ordem de uma delívia de volta, se quiser A gente está utilizando aqui para não atrapalhar o colega na decolagem A gente está utilizando aqui para não atrapalhar o colega na decolagem Infelizmente, para quem voa Neival, só lamento essa dança de coordenação via texto Estou vendo que o cara está coordenando Mas lamento muito Já estamos em 2022, coordenação via texto, pelo amor de Deus E agora vai ver aquele aqui Taxi Knight Strobl Stand by Power Grade 4 Open Lopsup Logo idle Trossponder Stand by Redar off A3dany Lopsup Frequency level eyedra train is neutra Transponder Stand by Radar off Inertia separator bypass Lending to struggle lights off Stand by Power off Rep2 to install hit-off A3dany check Montgomery completed Seu igual é muito frível né cara, olha como lag demais Salva-alona, voa 20 25, vou mandar individualaster. 370 voa 20 25 Salva-alona, pedindo de pobreza como lag cetrb Isso aqui é o slot . ходит Estávamos reduzidos Vou parar um pouco mais para trás para poder ter espaço suficiente para sair se necessário. Vou esperar baixar um pouco os parâmetros de montura que é esse. Cut off. Agora é só guardar abaixo de 0% para a gente suportar aquilo. Olha a diferença da Watt 5. Quase não dá nada de Stunters. A nave corre lisa, tá vendo? E aí, Filtag Sedactors. 0%. Vou ligar só o 2 aqui. Vou manter ainda o 1. Bust off. Vou deixar só 1 também para ele não ficar disparando o alarme. Então, Parking. Filtag Sedactors. Beacon off. Switch Belts off. Filt Bust off. Parking Brakes and Shocks. Brakes down. Parking checklist completed. Parking checklist. Do oi. Do oi. Do oi. Doi. 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 Obrigado.